Ninguém acreditou quando fiz esse pão caseiro na Airfryer. Ficou super fofinho e saboroso. Adicione 3 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e bata muito bem. Adicione 250 ml de leite, 3 colheres de sopa de manteiga e bata novamente. Lembrando que você também pode fazer esse processo no liquidificador. Acrescente 6 xícaras de farinha de trigo e misture bem. Adicione a farinha aos poucos, 1 colher de sopa de sal e continue mexendo. Transfira a massa para uma mesa e sove até ficar bem lisa. E deixe descansar por 1 hora. Divida a massa em duas partes iguais e com um rolo abra bem. Depois enrole, dessa forma. Coloque os pães na Airfryer e deixe descansar por 40 minutos. Pincele 1 gema de ovo por cima. Deixe assar a 140 graus por aproximadamente 20 a 35 minutos. Você sabia que a Airfryer da Mondial consegue preparar diversos alimentos para toda a família? E além disso, possui a maior araplana do mercado? E se você gosta de receitas de pão assim como eu, deixe aqui nos comentários. Eu amo receitas de pão.